Até que um dia, ele deu de cara com a feiticeira E essa história que você viu agora no comecinho, você já conhece? Aquela garota que tem um cabelo enorme, só que a de hoje tá muito legal Prepare-se, mas antes, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Pra ajudar o canal da Turma da Pacaraca Se você gostar, dá um like Se você não gostar, sugere o que você quer ver no nosso canal Vamos então para a história da Rapunzel Era uma vez um jovem casal que não tinha filhos E o sonho deles era ter uma criança Até que um dia, ela conseguiu engravidar E ela passou a ter muitos desejos Mas um desses desejos era comer uma planta que estava no jardim da feiticeira Só que ninguém nunca havia entrado nesse jardim E por isso, era perigoso Era muito perigoso alguém entrar lá Mas a jovem queria comer as plantas de qualquer jeito Se eu não comer, pode ser que a menina nasça com cara de planta Não, 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 não Eu vou pegar essa planta pra você Pode deixar comigo, eu vou lá pegar essa planta E foi isso que ele fez Ele entrou no jardim E pegou algumas plantas E foi entregar para a mulher Mas a mulher queria mais e mais E todo dia o marido tinha que ir no jardim da feiticeira Pegar algumas plantas Até que um dia Ele deu de cara com a feiticeira Ei! O que você está fazendo roubando as minhas plantas? Desculpa, desculpa É que a minha esposa está grávida E ela está desejando comer essas plantas Me desculpe E por que você não me pediu? Desculpe É porque minha esposa está grávida E ela precisa comer todos os dias Vamos fazer o seguinte Eu deixo você pegar quantas plantas você quiser Mas com uma condição Assim que o bebê nascer Eu vou buscá-la em sua casa E ela será minha para sempre É, o marido não tinha escolha E acabou concordando com a feiticeira E quando a menina nasceu A feiticeira veio buscá-la Não, por favor, a minha filhinha Não, por favor E deu o nome de Rapunzel Por causa das plantas Que a sua mamãe gostava de comer A feiticeira cuidou muito da menininha Os anos se passaram E quando ela cresceu Colocou ela numa torre Os anos se passaram E Rapunzel se transformou Numa bela garota Só, pessoal Que a feiticeira não permitia Que ela saísse da torre E tudo que ela podia fazer Era olhar pela janela E cantar algumas músicas A feiticeira visitava a Rapunzel Todos os dias Para ver como ela estava Rapunzel Rapunzel Jogue suas tranças Quando a feiticeira chamava Rapunzel soltava seu cabelo Na janela da torre O cabelo era tão grande Tão grande Que a feiticeira usava Para subir na torre Um certo dia Um príncipe Que passava perto da torre Ouviu a Rapunzel cantar Que linda voz Nossa De onde vem essa música É alguém que está cantando Tem alguém aí em cima Tem alguém aí em cima Ninguém respondeu E a música parou O príncipe olhou para todos os lados E não viu ninguém Ele então desistiu E continuou a sua jornada O príncipe voltou para o castelo dele Mas não conseguia esquecer aquela voz Cantando a música O príncipe voltou A torre da feiticeira Para procurar a voz misteriosa Foi aí Que ele viu a feiticeira Se aproximando Rapunzel Rapunzel Jogue suas tranças E ele se escondeu Para ver o que ela faria Quando o príncipe Viu que a Rapunzel Era linda Ele ficou surpreso E com raiva da feiticeira Por ter aprisionado a Rapunzel Ele então decidiu voltar No dia seguinte Vou voltar amanhã Para a vila E claro No dia seguinte O príncipe voltou E imitando a feiticeira Ele chamou a Rapunzel 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 Jogue suas tranças Rapunzel fez o que ele pediu E jogou as suas tranças E quando o príncipe chegou na torre Ele se surpreendeu com a beleza da Rapunzel Nossa Como você é linda Qual o seu nome? Meu nome é Rapunzel E o que você está fazendo aqui dentro? Nesse lugar apertado? A feiticeira me prendeu aqui E eu passo dia e noite trancada Se ela estiver aqui Ela vai jogar um feitiço Fuja príncipe Fuja! Não! Eu não posso deixar você aqui Vamos fazer o seguinte Rapunzel Eu vou vir aqui todas as noites lhe visitar Tá bom? Tá bom! E foi isso que ele fez Todos os dias o príncipe visitava a Rapunzel Escondido da feiticeira, claro Em um desses dias A feiticeira viu o príncipe saindo da torre Ela ficou furiosa Ela então subiu na torre com uma tesoura Sua traidora! Como pode fazer isso? Comigo? Se encontrando com o príncipe? Me desculpe Eu não vou mais deixar ele vir aqui Você vai pegar por isso Sua traidora! A feiticeira cortou os cabelos da Rapunzel E agora? O que vai acontecer com o príncipe Quando ele chegar aqui na torre? Não! Saia daqui! E a expulsou do castelo para bem longe Para que ela nunca mais visse o príncipe Rapunzel então perambulou por vários lugares Sem saber o que aconteceu O príncipe voltou à torre para ver a Rapunzel 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 Jogue suas tranças Quando ele viu o cabelo descendo Subiu até a torre Quando ele chegou no alto A bruxa soltou o cabelo E o príncipe caiu E com a queda Ele ficou completamente cego Ele então saiu sem saber para onde ir Andou por vários lugares Até que ele ouviu um canto Parecido com o da Rapunzel 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 é você Meu príncipe A Rapunzel ouviu a voz do príncipe E correu até ele Rapunzel É você Sim O que houve com você? Sim Com seus olhos? Rapunzel Rapunzel Eu estou cego Me desculpe É tudo culpa minha Não Não Os dois se abraçaram E Rapunzel chorou muito Chorou muito Chorou tanto E as lágrimas de Rapunzel Caíram sobre os olhos do príncipe E então Ele voltou a enxergar Eu estou vendo Eu estou enxergando Rapunzel Era só abrir os olhos Ai que emocionante O príncipe levou a Rapunzel para o seu castelo Se casaram E viveram felizes para sempre Então Chorou muito Eu vou colocar